Oitavo, dez, Rafa, onze, Uguim, vinte e um, Kaique, noventa e cinco, Rodrigo Viana, o técnico é o Marcelo Duarte, o Morcego, escalado então o Praia Clube. Escalação agora do Marechal, número vinte e sete, Índio, oito, Biro, noventa e seis, Malcom, noventa e sete, Luan, um Dud. Conversa também, antes do apito inicial e agora sim, bola rolando, bora pra essa primeira etapa, pros primeiros vinte minutos. O Johnny, pela ala direita, autoriza o atro, tem cobrança, Claudinho mandou direto e mandou pra rede! Gol do Praia Clube, pra abrir o placar, ele que veio do banco pra balançar as redes, vinte e sete, Claudinho, na bola parada. O Sandrinho falava que a bola parada vem fazendo a diferença e fez, fez a diferença pro Praia Clube, que batida tranquila do Claudinho. A gente vê mais uma vez, e parece que foi gol, deu tempo então pro empate, a gente falava que faltavam poucos segundos, que não dava tempo pra mais nada, mas a gente consegue ver na repetição daqui a pouco, o Veiga tentou, mandou direto pra rede, camisa número dezoito, olha como ele ajeita pro chute, o G consegue completar de cabeça. Essa quadra de defesa do Praia Clube, passe na frente, Johnny mais uma vez, tocou de lado, tudo com muita velocidade, tem a chance, no toque curtinho, a bola vai entrando! Gol do Rafa! É gol do Praia Clube! O camisa número dez tava no lugar certinho, Sandrinho, pra anotar o segundo gol do Praia, depois de um passe do Rodrigo Viana, que falou, faz meu filho! E ele conseguiu balançar as redes, colocar o Praia na frente. Muito bem, vai trabalhando, olha a chegada pela direita, mais uma vez a bola vai passando e entra! Gol do Praia Clube! Um, dois, três gols pra manter a liderança, número vinte, Sacon, ele se estica de perna esquerda, sem chance pro Índio, uma jogada que começa com Cauê na ala direita, um passe maravilhoso, mandou pro Sacon e ele balançou as redes agora pra ampliar o placar. Atentou o Biro, a bola ficou viva nos pés dele, olha a resposta, pé direito, bateu e guardou! Gol do Praia Clube! Dele, camisa número vinte e oito, Wesley, letal, foi pra cima, o contra-ataque tava armado, ele tinha todo o espaço, mandou de pé direito e mandou com qualidade. Olha a categoria do Wesley, pra mandar por cima, pra surpreender o goleirão índio, fechou muito bem, mas não conseguiu impedir. Se o Marechal fizer, fica vivo no jogo, vem ele, partiu, pé direito, Jessley! Gol do Marechal! Pra fazer o segundo, pra ficar vivo no jogo, pra manter a esperança do empate, bateu bem, bateu firme, mandou pro fundo da rede também, agora Praia Clube quatro, Marechal dois, Sandrinho! O Veiga finaliza, pega muito bem na bola. Pega bem na bola, tem a chance o Praia, acabou perdendo agora sim, a bola entra! Gol do Praia Clube! É gol do Cauê, número dezesseis! A gente vê que o contra-ataque do Praia não libera, né? Que tentativa, mais uma vez o Rodrigo Viana chegando com muita importância nesse ataque do Praia, a jogada rápida, começou justamente com o Cauê, o Rodrigo com muita qualidade, aquele tapa na trave, no rebote, pra completar dezesseis, Cauã pra fazer o quinto do Praia, Sandrinho, agora Praia Clube cinco, Marechal dois, chuva de gols! Se concentra, respira, vai pra batida! Gol do Marechal! É gol do Jesley! Olha o aproveitamento dele, dois pênaltis, dois gols, balanças, rede de novo, faz o terceiro da equipe do Marechal, sem chance pro goleirão. Bate a bola, acabou sobrando limpinha pro Dixon. Dixon de novo, passe lindo, ele consegue! Nos pés, na medida pro Malcom! Gol do Marechal! De novo, na repetição, partiu pro abraço o Malcom, ele recebeu um passe açucarado, sem chance nenhuma, pro Gustavinho e quem diria o Marechal insistiu. Vamos ver se o Marechal... Contagem regressiva, mais dez segundos, G tentou o passe na frente, Biro brigou, a dividida, a bola entra! Inacreditável! Gol do Marechal! O Biro tava lá pra dividir, mas quem anotou o quinto gol, o gol de empate, o gol do desespero, o gol da emoção, foi ele! 77 G! Cinco pro lado, cinco pro outro, que jogo, Sandrinho! Tudo igual a...